Oi, eu sou o Emílio do Carlos Jandadi. Estou aqui para conhecer mais um pouquinho do que eu não conheço. Tenho uma aula com a Cassilda. A Cassilda é uma pessoa muito especial, vivida. Conhece bastante o mundo como está hoje. É humano. Humano é um assunto difícil de discutir. Porque é o humano que é. Eu estou aqui aprendendo muito bem. Tentando aprender, mas ela faz o que ela sabe de melhor. Quer ser humana. Até mais.